Jamba, jamba, jamba Olha como ela É Fili Hacley Tu teve um acompanhamento assim Tu foi fazer uma terapia, porque cara Velho, eu fiz um dia só e depois não foi A minha psicóloga Aquela que a psicóloga tá quase ligando E ela fica no meu pé Vamos, vamos hoje, eu falo calma, já tô indo Não, porque tipo assim Cara, eu imagino que seja muito louco, uma experiência Acho que foi a experiência mais louca da tua vida A experiência mais louca da minha vida Mas sabe uma coisa que foi muito legal, que eu sinto falta hoje O contato com os animais Sério? Sim E a gente pergunta isso, o que era mais difícil, as tarefas Ou usar o banheiro Sem dúvida, o banheiro, pelo amor de Deus Os animais lindos, maravilhosos Gente, o banheiro reservado, que era Pelo amor, pela hora da mulher e cor, então Jesus Cristo E a gente limpava Mas não tinha jeito não Não tinha jeito não, mulher Tu não viajava com a família pra casa de praia não, minha filha? Porque aqui era assim Aqui no Rio tem região dos lados, então o povo sempre viaja com a família E nas casas, geralmente É um banheiro, pra família inteira Então revezava Mas pensa aí, um banheiro pra 21 pessoas Ué, mas nas casas da família É, 21 pessoas É, minha filha Tipo assim, lavou Ele já tá com cheiro de nhaca na hora que lavou É, impregna Impregna Aí tu, eu ia, juro pra você, cara Eu, com esse negócio de limpeza, eu sou chata, sabe? Aí tipo, o pessoal acabava de lavar Eu ia lá, eu não conseguia nem fazer xixi sentada É isso Porque é muito fedor, gente Aí fora a convivência, né? Tipo assim, com as pessoas ainda tem isso Você tem que conviver com a desorganização de muita gente Não sabe? Não, não Que eu seja organizada, né? É Não, mas não desorganização assim Nesse termo, mas tipo assim, falta de higiene Sim Pronto, sabe? Tipo, era muito Tinha muita coisa assim, sabe? Se com o marido já dá briga, minha filha Imagina Estefano, deixa eu te perguntar Aquele quarto fede, não fede? Que isso? Feito do nada Vale, tinha o cheiro de chulé É um povo que urina no meio do quarto É É um povo que vomita É um povo que tudo, gente Não é do nada A gente ficava procurando E é carpete, não é? Não é carpete? É carpete Deus o defenderá, imagina Deus o defenderá É É muito fedido, né? O Bill me viu a limina naquele negócio Alibeu, eu falei E ninguém Não, e a gente só descobriu quem foi No programa do Faro, quando a gente saiu Porque lá ninguém Ninguém fala, né? Ele disse que não lembrava, não Foi igual o caso do Espeiteiro do Fiuk Que fala que é do Fiuk Ele fala que até hoje não é dele A gente falou no último No último programa É, mas o Mas o do Fiuk tem Filma Não dele, mas tipo Ele entrando, ele saindo do banheiro E a pessoa reclamando Lá, lá Tipo, você não tem 100% de certeza Lá tem Tipo, o Bill fez xixi Filmou, apareceu Apareceu ele urinando fora do lugar Ele tava bêbada, não tava? Tava Você acha Você acha que ele tava normal? Você acha que ele tava normal? Ah, sei lá, né? Enfim Você falou que não fez terapia Depois que você saiu Mas você sente? Você acha que precisava ter feito? Assim, eu fiz Mas eu não continuei, não Tipo, parei Fiz pouquinho Fiz pouquinho Mas eu preciso voltar Uma sessão Ah sim, umas duas, né? Mas acho que assim A terapia é pra vida, né? A gente precisa Não importa se você tá passando Você tem que, né? Tá ali com a terapia em dia É importantíssima Inclusive, façam meninas O que que foi? Ficou até um filme Deixa eu te perguntar Nossa, ficou pesado Eu acho que terapia é fundamental também Deixa eu te fazer uma outra pergunta Eu amo reality show Então vou perguntar várias coisas Não, eu já percebi que quando tem alguém Que já participou de reality aqui O Renato, ele participa direto Porque ele Eu amo assistir Sua edição inteira da Fazenda Eu gosto real Me diz uma coisa Você falou dessa questão De vocês ficarem confinados Tomar conta Fazer as tarefas É um alívio É É porque É demais o alívio Além de passar o tempo É meio que uma terapia Sabe? Porque você tá ali Você tá, sabe? Tendo contato Com os animais Fazendo as coisas E se divertindo E se divertindo Você correndo dos bichos Era o melhor Mulher Você já viu caindo nas festas Todas as festas eu caía E os animais Eu tinha medo Tipo Isso foi uma coisa que foi muito bom Pra mim Perder esse medo Porque eu tinha medo Sabe? Tipo Eu nunca tive esse contato E lá eu fui perdendo esse medo E os bichos lá mordem alguma coisa assim? Não Não é tudo muito dó Sué, não Os outros bichos que mordem lá Pode morder, né? Sei lá É bicho, né? É bicho, tadinho Agora a vaca de chifre Ela é Ah não, a vaca de chifre Ela tacou As pessoas não tacou Não, a vaca de chifre Eu não ia não, viu? Não ia não A vaca de chifre Eu pedia pra fazer comigo Eu não ia não Eu tenho medo Eu tinha um medo terrível Ela deu uns cortes Lá também Que numas outras edições da Fazenda Que atacava as pessoas Os avés dava corre em todo mundo A lhama cuspia Mas a vaca de chifre Era pesada E só de olhar pra cara dela assim Você já se cagava toda Eu me cagava toda Quando eu olhava pra cara dela Eu ficava com medo O Vini tá calmo, né? Vini, tu não assiste reality, não, Vini? Nada Vini é vibes Eu tô rindo aqui do Renato Ele sabe passo a passo Ele sabe tudo Porque acaba de um Ele bota em outro Ele é assim Ele grava o que ele não vai conseguir assistir Isso mesmo Eu coloco, gravo E vou assistindo depois Assisto no Pay Per View E eu vou vendo Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta Quando sai do reality Geralmente Porque é vida, né? Tipo assim O povo meio que morre O que ficou lá dentro E tu ficou com contato com o pessoal Ficou tudo de boas Com quem você tem contato hoje? Bom, o que eu tenho contato O Bill Eu tenho contato A gente se fala O MC Guia A gente se fala Falo também com a Dai O Dinho A gente se fala ainda A gente não teve contato não Mas a gente se fala Pelas redes sociais E tal A gente troca conversa assim Mas só essas pessoas De resto Eu não tive Assim, falo Não parei de falar não Mas não tenho contato mesmo Não tem Mas meio que acaba sendo O que já tinha lá dentro, né? É, sabe? Essas pessoas que eu falei Foram pessoas que foram muito próximas Lá dentro pra mim Então foram as pessoas Que eu queria um carinho Muito grande, sabe? Então que aqui fora Também a gente se fala Ah, tá bem Tô bem Você se importa, né? Então foram as pessoas Que eu mais tive Alguém tá me ligando São Paulo Fica me ligando São Paulo Cobrança Gente, eu já limpei meu nome Gente, pelo amor de Deus Para de me ligar aí, São Paulo Visa me ligou de manhã Hoje falando que meu nome Tava indo pro SPC Falei, moça, eu vou pagar Eu só esqueci mesmo Esqueci o vencimento do cartão, juro Visa, não bota meu nome no SPC Toda hora Tem que ficar na praia Bora curtir o carnaval? Tá rolando, gente O Rap Folia Até 50% de desconto Nos combos dos melhores restaurantes Peça já o seu E aproveite o carnaval do seu jeito Novos usuários ainda ganham 40% de desconto Nos pedidos acima de 30 reais Usando o cupom RAPICASH Não dá pra perder, gente Baixa agora o app do RAPI Cheguei! Boca questão Ela chegou Tch